Meu nome é Lucia, e assim como eu estou adorando tudo aqui, para mim é tudo muito, muito legal, muito só. Eu gostei muito da parte da aeronáutica, também a parte da TV Cultura, de ser ali, assim, o pessoal fazer uma coisa ao vivo, fazer, assim, participar do mundo todo mundo. Também a parte onde tem um carro, eu gostei muito da simulação, da velocidade. A parte da aeronáutica também é muito legal, vai simulação de helicóptero, é de avião, é mira em, assim, ao alto, é muito show. A massagem é uma delícia, isso é uma coisa que vai ficar na história. Nunca fiz uma massagem tão gostosa na minha vida, apesar que nunca nem fiz massagem mesmo. Então, assim, tudo aqui é muito bom, muito bom. E espero na próxima participar novamente, porque eu amo isso aqui.